Bom dia, cadê você que eu não tô vendo, hein? Tá fazendo o que? Ainda na cama? Só porque é sábado? Ah, mas tá bom, eu deixo, vai. Você tem direito de descansar um pouquinho mais, né? Tudo bem, vou pedir pra Jesus deixar você aí um pouco mais hoje, renovar suas forças. E você que já tá trabalhando, fica tranquilo, ó. Teu trabalho hoje vai ser uma bênção, um dia feliz, cheio de vitória. Deus hoje vai surpreender o teu coração, tu crê? Tu vai receber uma ligação que você não esperava. Por essa você não esperava. Mas Deus vai te deixar muito, muito, muito feliz. Hoje é sábado, 25 de agosto de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. E você mora em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul ou perto? Então você não pode ficar de fora. É hoje à noite, 7 horas da noite. Eu encontro você na estância Juntos Somos Mais. O evento do primeiro encontro Rope. E você adquire o seu convite pelo telefone 67-9967-8048. A palavra do dia hoje está no livro de João. Capítulo 14. Versículo 1 em diante que diz assim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito a vocês. Vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, virei e levarei vocês para mim mesmo. Assim, aonde eu estiver, vocês vão estar também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai, senão por mim. Se vós me conhecêsseis a mim, também conhecereis a meu pai. E já desde agora o conhecereis e o tem de visto. Jesus tem uma conversa com os discípulos. E a intenção de Jesus era aproximá-los do pai. Assim como a intenção de Jesus é aproximar a mim e a você dele. Claro que tem dias que a gente está assim tão cansado, né? Parece que as forças se foram. Queremos fazer tudo certo, mas é como se a gente fizesse tudo ao contrário. Queremos confiar, mas a esperança parece roubada. Queremos gritar, mas o grito está preso. Mas sabe, é o momento que Jesus chega para nós e diz assim. Ei, aquete o seu coração. Não, creia em Deus, creia em mim. Interessante é que Paulo vai dizer que a fé é o fundamento das coisas que eu não vejo. Quando eu creio, eu estou dizendo que apesar de eu não estar tocando, sei que Deus está ali. Ele conhece exatamente a dor que você enfrenta hoje. Teus caminhos cheios de espinhos, pedigrulhos. Quantas vezes você precisou empurrar forte para chegar do outro lado? E ainda assim não era fácil. Algo sempre tentava entrar no teu caminho para atrapalhar você. De chegar onde você queria. Mas o Senhor diz assim. Você conhece o meu pai? Já teve intimidade com ele? Você já falou com o meu pai e já entendeu o que ele pretende para a sua vida? Ah, eu sei quais são os seus planos. Mas eu gostaria que você entendesse que os seus planos são tão pequenos diante daqueles que eu tenho para você. Quando eu subi aos céus, eu fui preparar lugar para levar você para morar comigo. Um dia, você não vai mais sentir dor, nem tristeza, nem angústia. Mas enquanto você está aqui embaixo, eu gostaria que você aprendesse a lidar com os problemas dessa vida. Entendendo que aquilo que você não pode resolver, eu resolvo por você. Eu resolvo para você. Não temas. Porque eu sou o caminho. E se você está comigo, se você está em mim, você está no caminho. E o caminho leva ao lugar certo. O lugar certo é a presença do meu pai. A casa de meu pai. Lá tem muitas moradas e é para você que eu estou preparando. Não amedronte o seu coração. Não confunda a sua mente. Eu também sou a verdade. E quando você está em mim, tudo, tudo, tudo acontece de acordo com a minha verdade para a tua vida. e eu sou a tua vida. Caminho que te leva ao centro da vontade de meu pai. E a vida que te ergue manhã, após manhã. Sabe o que eu preciso agora? Que você acende-se um pouco. Largue esta máquina. Ou... É você. Para. Deixa o WhatsApp quieto um minuto. Escuta o que eu estou falando com você, diz o Senhor. Senta. Fecha os teus olhos. E escuta as minhas palavras. Estou levando você para um tempo novo. Onde meu Espírito te ensinará a ser completamente dependente de mim. Onde meu Espírito te mostrará a minha glória. Onde meu Espírito te revelará o que é necessário para que você tenha confiança abundante. E para que você saiba todos os dias que eu sou teu, Deus e além de mim não há outro. Esse vento que sopra sobre você agora é a minha presença. Receba o bálsamo, a graça, o favor, a misericórdia, como eu te toco agora de uma forma diferente. Eu sou teu Deus. E sabe, quando você sair lá fora, aquela tempestade que se levantou contra você vai estar completamente destruída. Eu te dou um dia de paz hoje. Depois das oito da noite você vai testemunhar o que eu vou fazer por você. É coisas grandes e você não precisa temer. Coloca somente o teu coração em mim. Eu gostaria que você que está ouvindo a palavra do dia agora colocasse as tuas duas mãos sobre o teu coração. Porque o Senhor nessa hora te visita, te abraça. e ele diz assim, todos os males e todo o bem vem do coração. Por isso, esta manhã eu toco você de uma forma especial. Eu te abençoo. Eu tiro de você todo o medo, toda a dificuldade, toda a sequela. Eu abençoo a tua vida. ser tu uma bênção por onde tu passar e que o meu espírito seja exaltado na tua vida. Deus abençoe o seu sábado. Deus proteja você. que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Queremos lembrar que a nossa agenda está aberta no mês de setembro para o Pará. para o Maranhão, para Brasília, para o Paraná, para Florianópolis. Um abraço.